Estamos de volta com o Todo Seu e eu quero dar um recado, uma dica, para você que gosta de fazer o bem. É um bazar beneficente de marcas de grife realizado pelo Departamento de Voluntários do Einstein. É o Sail for Life, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de maio até às 20 horas no Clube Hebraica. Isso é em benefício da comunidade de Paraisópolis. O endereço é Rua Doutor Alberto Melo Neto 115, em Pinheiros. Olha, essa obra é maravilhosa, pode acreditar. E você vai comprar preços deste tamaninho, marcas maravilhosas. Vamos ajudar a comunidade de Paraisópolis. Bom, agora, Tina, vamos a uma conversa que vai alinhar bem-estar e saúde. Recebemos novamente esse profissional que você já conhece da gestão pública. É médico e colaborador do Todo Seu. Boa tarde, doutor Geraldo Alckmin. Não precisa se levantar. Boa tarde, Rony. Uma alegria. Obrigada. Minha alegria. Bom, vamos recapitular, porque o que deu o que falar, inclusive para mim mesmo, foi a história da qualidade de vida. Começando daquela coisa da higienização do sono. O que é higiene do sono? Vamos recapitular aquelas histórias todas? Nós conversamos, Rony, com os nossos telespectadores sobre redução de estresse, ansiedade e depressão. Então, como é que você pode, com métodos naturais, reduzir estresse, ansiedade e depressão? Então, falamos do sol, o relógio biológico. Estou fazendo direto na cor do sol. A energia da luz, acordar bem cedo, abrir janela, cortina, entrar no sol, caminhar de manhã, a aurora matinal. O efeito dos raios da luz no cérebro emocional. Falamos do exercício da ginástica e vale pequenos exercícios, quem mora no segundo andar, não usar elevador, subir escada, caminhar um quarteirão. O importante é a regularidade, não é a intensidade. Falamos de nutrição, peixe, 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 ômega 3, folhas verdes, agrião, espinafre. E hoje nós vamos falar de um problema que aflige muita gente, que é insônia. Uau! Virar na cama de um lado, virar do outro e não conseguir dormir. Porque um bom sono é fundamental para a saúde das pessoas. E de cada 10 pessoas, Ronivon, 3 têm insônia. Esse é um fenômeno mundial, porque a pessoa chega de noite com o corpo descansado, porque não fez exercício, e com a mente agitada. E às vezes ainda come um prato muito grande na hora de dormir. Então, algumas recomendações para um bom sono, para que a pessoa possa recuperar a sua saúde. Então, primeiro a questão da alimentação. Se alimentar duas horas antes de dormir. Então, o ideal não é comer e ir para a cama. É? Porque não vai dormir bem, vai ter pesadelo, vai ter problema. É comer duas horas antes de dormir. Refeição leve. Agora vai entrar o inverno. Então, sopa, canja ou mesmo verdura, mas uma refeição mais leve. Chá de camomila, suco de maracujá, parar os estimulantes às duas da tarde. Café, Coca-Cola, Guaraná, tudo que for estimulante, parar antes. Filme. Não assisti aqueles filmes de terror, né? Tá certo? Aquele filme que você vai sonhar com o filme, né? Então, filmes mais leves. Banho quente ou levemente quente. Banho morno. Relaxa, relaxa. Exercício pela manhã. Então, o exercício, a ginástica, a academia, o ideal é fazer de manhã. Automassagem. Isso é uma coisa interessante, quer dizer. A massagem ajuda muito, porque relaxa o corpo, libera neuropeptídeos. Mas automassagem, como é que você faz isso? Automassagem. Você mesmo, à noite, antes de dormir, você pode massagear a mão. O pé, você pega o pé e aperta a sola do pé. É reflexologia. Então, um pode fazer no outro, marido e mulher. Mas a própria pessoa pode fazer automassagem. Então, na mão, né? Com força, né? Com força, na mão, com o polegar. Automassagem também no pé, também é importante, também ajuda. Horário para dormir. E uma outra coisa importante é a escuridão. Porque quando escurece, a glândula pineal, ela libera melatonina. Então, não deixar, por exemplo, ter pessoa que deixa o computador ligado no quarto, aquela luz do ar-condicionado, o celular, não. Até tampar. Tampar. É o breu. Breu. Escuro mesmo. Porque isso vai aumentar a liberação de melatonina. E aí a pessoa vai dormir melhor. E o sono é restaurador. Restaurador. Agora, eu estou vendo o seu oriental aí. Estou vendo umas coisas escritas ali em chinês. Olha, 5 mil anos de prática, né? A acupuntura tem, né? E é provavelmente a técnica médica mais antiga da humanidade. Do mundo. Realmente, ela é benéfica? Ela funciona? Ela tanto funciona, Valdivon. Como você disse, é a mais antiga. Tem 5 mil anos. E hoje, o que está acontecendo? A medicina ocidental e a medicina oriental estão se unindo. Então, há uma sinergia. Uma ajuda a outra. A acupuntura é fantástica. É o melhor investimento em termos de custo-benefício. Como é que se faz a acupuntura? Eu até trouxe aqui para mostrar para o telespectador. A acupuntura, a medicina chinesa, ela tem dieta, nutrição, as ervas. Ela tem a ginástica. Aqui é um ponto, por exemplo, chamado IG4. Aqui na confluência, aqui na mão. IG4 é intestino grosso 4. E ela tem a acupuntura, que é a agulha. Então, você passa um álcool na mão. O ideal é sempre ser feito por médico. E você lança aqui a agulha. Aqui, olha. Você ainda gira um pouquinho e ela fica fixa. Você atingiu o que se chama de ti. Ti dá um choquinho. Então, ela age no local. Você tem uma dor nas costas. Você põe a agulha nas costas. Você tem uma dor lombar. Você põe a agulha no local. Ela age localmente, liberando substâncias químicas, concentrando o sangue, promovendo o relaxamento. Ela age no meridiano, da energia até o cérebro. Então, ela vem pelo meridiano. E ela age no cérebro, liberando endorfina, serotonina, encefalinas, mediadores químicos. É um espetáculo para reduzir estresse, ansiedade e depressão. A rede pública, ela tem gratuitamente uma especialidade de acupuntura para atender quem precisa. Então, gratuitamente, as UBSs ou os AMES, os postos da prefeitura, os AMES do estado, a pessoa pode procurar. Então, você, com agulha, você tem inúmeros pontos, né? Às vezes, você combina dois, três pontos e ela tem um efeito muito bom. Não só tira dor, reduz estresse, ansiedade, melhora a saúde, melhora o sistema imunológico. Pessoas que tiveram câncer, recupera, regenera. É impressionante o efeito. Olha, anestesologistas, como é a sua especialidade, eu li outro dia que estavam tentando anestesiar as pessoas com isso e que já fazem, né? Na China, você tem casos de que você tirou um tumor do abdômen com quatro, cinco agulhas. A pessoa está acordada. Claro que hoje você tem uma anestesia tão sofisticada que não justifica. Mas a lógica da medicina chinesa, por exemplo, rinite, sinusite, ela tem um efeito impressionante. Doenças do aparelho digestivo, do aparelho respiratório e principalmente na dor. A dor hoje é um problema, a dor crônica. Vêm pacientes no hospital, eu atendo lá no hospital das clínicas, dois anos com dor, três anos com dor. Então, chamada dor crônica. Então, a acupuntura é uma excelente alternativa. E essa história agora que virou moda, que é a meditação, funciona também? Funciona também, Roni Von. Qual a lógica da meditação? É parar o corpo e acalmar a mente. Então, parar o corpo e acalmar a mente. Você pode fazer meditação sentado numa almofada, pode fazer aqui no sofá de casa, pode fazer no ônibus, pode fazer onde tiver. Toda a lógica é você tirar os pensamentos recorrentes, limpar o cérebro. Aí você diminui a irritação cortical. Melhora a memória. Pessoa agitada, insônia, irritada, brava. Ela está com o cérebro agitado, precisa desacelerar. A meditação desacelera. Ela acalma o cérebro. Melhora a memória. Melhora a memória. Diminui a irritação cortical. Melhora a criatividade. Pessoa com o cérebro muito agitado não consegue ter tanta criatividade. O desempenho profissional. Todo mundo na vida diz que a morte é uma linha reta. A vida é alto e baixo. Então, você precisa, nesses altos e baixos da vida, você, o cérebro está sempre bem. Porque se o cérebro estiver melhor, ele vai responder melhor. Então, recomendamos, sim, você é fácil. Você fecha o olho e repete o mantra. Então, por exemplo, um, dois, três. Para dentro, para você próprio. Ou pai nosso. Ou ave maria, o nome do filho. Mas você fica repetindo o mantra. Se se distrair, não tem problema. Então, três dicas hoje é importante. O sono e aqueles cuidados para poder dormir melhor, a que eu me referi. A acupuntura e a automassagem também são muito importantes. E a meditação. Meditação não custa nada. Você faz sozinho, faz em casa, faz no ônibus, faz onde estiver. Olha, as suas colaborações com a gente são quinzenais. Mas a semana que vem, eu sei que nós vamos estar aqui juntos de novo. Eu tinha duas curiosidades que eu queria saber que a gente vai falar na próxima semana. Primeira, o amor e, segundo, a espiritualidade, que com toda certeza vão nos ajudar muito. Doutor Geraldo Alckmin, muito obrigado mais uma vez. Olha, você sabe que o doutor Geraldo Alckmin está com a gente todas as segundas-feiras, quinzenalmente. Só que a semana que vem, ele vai estar de novo. Obrigado, querido amigo. Até segunda, Rony Wong. Se Deus quiser, obrigado, Geraldo. Obrigado. 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 Obrigado.